O combate de Muay Thai Amador, a partir da próxima luta será Muay Thai Semi-Pro. Córner Vermelho, representando a Academia, Teodoro Chi. Senhoras e senhores, recebam Cláudio Fernandes. Música E o seu adversário do Córner Azul, representando a Academia, Fênix Muay Thai, Felipe Amador. Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?